Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares, estamos aqui no nosso túnel do tempo espírita, que tem sempre o intuito de rememorar uma data comemorativa ou importante dessa semana, mas que ocorreu em outra época, em outro tempo. E nessa semana estamos aqui para rememorarmos juntos uma data inovidável, uma data importantíssima, que é a data de 31 de março de 1869, a data do desencarne de Allan Kardec. Foi em 31 de março de 1869, em Paris, com 64 anos de vida, entre 11 horas e meio-dia, pelo rompimento de um aneurisma em pleno labor de estudo e organização de novas tarefas espíritas e assistenciais que Kardec desencarna, cumprindo muito bem a sua missão. O lema de Kardec era trabalho, solidariedade e tolerância. O corpo de Kardec foi sepultado no cemitério de Mamatre, sendo depois seus restos mortais transferidos por Pé-Rilaxésia, onde se encontra a frase esculpida no frontispício do dolmen de Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei 31 de março de 1869 No dia em que Allan Kardec desencarnava, constituindo esse fato dolorosa surpresa para todos os seus amigos e para os espíritas em geral, nesse mesmo dia, o senhor Mourlet, grande amigo do Codificador e de sua digna esposa, Amélie Gabrielle Boudet, mandou telegrama aos espíritas lyoneses Morreu o senhor Allan Kardec Será enterrado sexta-feira E no mesmo dia, assim se expressa o senhor Mourlet por carta ao senhor Finet de Lyon Paris, 31 de março de 1869 Meu amigo, agora que já estou um pouco mais calmo Eu vos escrevo Enviando-vos meu aviso como fiz Talvez tenha agido um tanto brutalmente Mas me parecia que devias receber a comunicação imediata desse falecimento Eis aqui alguns pormenores Ele morreu essa manhã Entre onze e meio-dia Subitamente Ao entregar um número da revista Pirrit A um caixeiro de livraria Que acabava de comprá-lo Ele se curvou sobre si mesmo Sem proferir uma única palavra Estava morto Sozinho em sua casa Rua Santana Kardec punha em ordem seus livros e papéis Para a mudança que se vinha processando E que devia terminar amanhã Seu empregado Aos gritos da criada e do caixeiro Acorreu ao local Ergueu Nada Nada mais Delane O nosso Alexandre Delane Acudiu com toda a presteza Friccionou Mas em vão Tudo estava acabado Venho de vê-lo Penetrando a casa Com móveis e utensílios diversos Atravancando a entrada Pude ver pela porta aberta da grande sala de sessões A desordem que acompanha os preparativos Para uma mudança de domicílio Introduzido numa pequena sala de visitas Que conheces tão bem Com seu tapete encarnado E seus móveis antigos Encontrei a senhora Kardec Assentada no canapé De face para a lareira Ao seu lado O senhor Delane Diante deles Sobre dois colchões Colocados no chão Junto à porta da pequena sala de jantar Jazia o corpo Restos inanimados Daquele que todos amamos Sua cabeça Envolta em parte por um lenço branco Atado sobre o queixo Deixava ver toda a face Que parecia repousar docemente E experimentar a suave e serena satisfação Do dever cumprido Nada de tétrico Marcar a passagem de sua morte Se não fosse a parada da respiração Disse-ia que ele estava dormindo Cobria-lhe o corpo Uma coberta de lã branca Que junto aos ombros dele Deixava perceber A gola do hobby de chambre A roupa que ele vestia Quando fora fulminado A seus pés Como que abandonadas Suas chinelas E meias Pareciam possuir ainda O calor do corpo dele Tudo isso era triste Entretanto Um sentimento de doce quietude Penetrava-nos a alma Tudo na casa era desordem Caos Morte Mas tudo aí Parecia Calmo Risonho E doce E diante daqueles restos Forçosamente Meditamos No futuro Eu vos disse Que na sexta-feira É que O enterraríamos Mas ainda não sabemos A que horas Nessa noite Seu corpo está sendo velado Por Deslien E Tliet Amanhã Será por Delany E Moran Procuram-se Entre os seus papéis Suas últimas vontades Se é que ele as escreveu De qualquer forma O enterro será puramente civil Escrever-vos-ei Dando-vos os pormenores Da cerimônia Amanhã Creio eu Cuidaremos Em nomear uma comissão De espíritas Mais ligados à causa Aqueles que melhor conhecem As necessidades dela Afim de aguardar E de saber O que se irá fazer De todo o coração O vosso amigo Mulê Bem Meus queridos irmãos São esses os fatos Inovidáveis De uma manhã Tão importante E uma manhã Que estamos Comemorando O seu Sesc Centenário Pois fazem 150 anos Desta data 31 de março De 1869 31 de março De 2019 Então Sesc Centenário Da desencarnação De Allan Kardec Semana que vem Estaremos aqui Com mais um Túnel do tempo Espírita Paz e bem Que Jesus amanheça Em nossos corações Um beijo Na alma É Que Jesus amanheça separation